Oi e aí pessoal sejam bem-vindos a polilândia eu sou a poli pessoal rodinha no pé tem item grátis aqui no roblox olha só gente é só entrar aqui no mapa para conseguir já o emblema e conseguir assim gente o nosso capacete é item grátis vai para o inventário eu vou deixar o link do mapa aqui na descrição então eu vou rodinha no pé porque tem feirinha no roblox olha só gente é o evento da liga de futebol americano olha só bom pessoal então vamos correr lá no nosso inventário ver o nosso item bom pessoal chegando aqui no nosso inventário nós vamos em acessórios chapéu tá aqui pessoal o nosso capacete só que assim gente pode demorar um pouquinho para ele vir para o inventário eu eu ganhei o emblema e quando eu vim olhar não tinha aqui ainda no inventário demorou um pouquinho mas ele chegou então não preocupa não qualquer coisa deixa aqui nos comentários se você conseguiu se o seu demorou bom pessoal vamos ficando por aqui e não se esqueça se inscreva no canal comenta compartilha vem para polilândia e eu espero vocês para o próximo vídeo até lá pessoal e aí e aí e aí Obrigado.